Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera, literalmente bem-vindos mesmo ao Hotel Massafera. Hoje o dia tá cheio, eu tô adorando gravar esse reality pra vocês, que a gente chama de vlog no YouTube. Esse vai ser o primeiro que eu tô gravando aqui na minha casa. E vocês vão entender por que chama de Hotel Massafera, porque vem muita gente aqui. Eu adoro receber, eu gravo na minha casa. Hoje tá vindo a Sofia Abraão, o Sérgio, o namorado dela. E aí a gente grava, a gente faz brincadeira, aí eles ficam aqui, eles jantam, eles dormem aqui. Enfim, eu adoro receber gente. Vocês vão entender tudo ao decorrer do vídeo. E aí, sua musa? E aí, meu amor? Deixa eu ver! A Emy Renato, começando o trabalho. Tá preparada? Não, tô com muito medo. Eu já tô com o Sérgio. A gente já tá comprando o que a gente vai falar, pra não entrar em contradição. Nossa, mas vocês não sabem o que eu vou perguntar. É, pois é. A gente já assiste o seu programa, né? E a gente tá com medo. Eu sou tipo uma bicha famosa, então? Você é muito. Você tem alguém pra me apresentar? Alguém pra te apresentar? Onde a gente pode me apresentar? De boy? Eu não lembro. Eu sou super fácil. Eu sou o tipo do tu. Mentira. Verdade. Não, imagina, você faz a Kardashian, milionária, etc. Tem que ser um bof rico, hein? Não, precisa. Ah, é, você é rica. Ah, é louca. Não, eu não quero. Tem que ser um monte de jatinho? Pode. Tá louca? Pode, ela adora partir pra sandáculo. Amor. Hã? Qual o seu tipo? Tipo você. Moreninho. Ai, não tem... Meio capuzinho, meio capuçou, não é? É. Você gosta também, né, Sofia? Eu gosto. Você não tem nenhum que faz capoeira contigo? É um casal. Ah, dá capoeira. A gente tem um... Que? Capoeira? Gay? Capoeira. Para! Tô namorando, gay! Gosta de homem de gay bofe? Não, eu gosto... Amor, quer fazer eu me apaixonar, é tipo ir no supermercado, aqueles caras que colocam as coisas no carrinho. Que tem aquele bigodinho por fazer, sabe? É que você tem que entrevistar a MC vinho, cara. Eu fico desesperada. A MC vinho, você vai amar. Por quê? Você tem que ir pra onde a gente mora lá, você vai achar alguém, com certeza. Não, mas a mulher é do, meu amor. Não, na forma daquelas bichas... Ai, que preguiça. Aquelas bichas montadas, que dá. Não, não roubou. Sabe quem, vocês vão entender? Tipo o Júlio Cosselo. Sim. O youtuber, sabe? Sim, sim, sim. Gente, e no supermercado? Daqueles boys do supermercado, que pega a compra e coloca no carrinho, eu fico desesperada. Ela gosta de pacoteiro. Gosta de quê? De pacotador. Eu gosto de pacotador. Pra eu gamar, é falar que tá desempregado. Eu GAMO! Você também, viu? Eu amo! É só falar, estou desempregado, eu tô desesperado. Quando a crise chega, eu amo. Eu também, amor. Quando a crise chega, eu amo. Mas aí, desempregado, o cara não vai poder te levar pra fazer tudo. Ele não precisa, né, Rica? Amor, eu quero que ele me leve pra cama! Você tá louca? Eu sou rica! Eu tava entrando na casa do Dudu pra pegar o look dos sonhos. Abre a porta, aí ficou… Só pra explicar. Dudu é ela, ela é a stylist da Sofia. E aí, conta. E aí, apareceu um boy de 3 metros de altura, muito forte, todo tatuado, com um skatinho na mão. Aí o boy ficou sem graça comigo, eu fiquei sem graça com o boy. Ficou aquela coisa na porta, tia. Eles podem entrar, gente. Que robático! Ai, eu não sei se eu sou de bom, não sei. E você tava fazendo o boy do Dudu? Não, eu tinha terminado o atendimento. E ele falou, aaaaaaah, meu amor! Aí Sofia chegou antes da hora, daí deu choque de entrada, você entendeu? Mas era boy, tipo, linha extra. De pagar, amor, eu não sou palhaça. Eu quero assim, Dudu. Pra fechar a cena, Dudu na janelinha assim. Aí o boy passa na porta, ele, gostoso. Aaaaaah, tá com a porta e morto, pensou assim, ó. Tipo, tranquilo, e falou, aaaaaah! Gente, hoje tá babado. Hoje tá babado Agora a gente vai pro desafio de casal Eu quero ver o que você aprontou pra gente A gente vai colocar até uma roupinha Ai meu Deus, que medo Você vai abrir meu vestido assim? É galera Um dia normal no hotel Massafera Com um casalzinho bonito Estamos nervosos Pra esse momento Vamos levar muita tortada na cara, mas ainda bem que é gostoso Será que vai sair divórcio? Você já saiu aqui antes? Que medo 2016 passou né Serenidade no olhar do casal que sobreviveu 2016 mais 2017 Tá aí Mas tá só começando Vai dar tudo certo Vamos lá Galera, os vídeos Que eu gravei hoje com a Sofie Com o Sérgio Assim, ficou sensacional Ficou perfeito E vocês vão ver uma surpresa Que eu fiz com o Sérgio Eu nem acreditei Meu coração palpita até agora Tendo de jantar com a minha amiga E super rápido Porque amanhã cedo A Tice chega lá em casa Que tem mais gravações E Quero fofocar com a Tice Que faz tempo que eu não falo com ela Quero saber se ela continua solteira ou não É isso aí Até amanhã Olha quem vai gravar comigo hoje Passar a tarde inteira aqui Vai lá, vamos lá Olha o que que eu vou comer, gente Deixa eu ver Bem light, olha que delícia Hummm Mandei fazer almocinho pra ela Que eu também tô de dieta Eu também, ó Nossa, você também tá, não tá? Vai ser hoje Vai ser hoje Nossa, que delícia O que? A gente fome Eu comi o sanduíche no carro Achando que eu fosse passar fome aqui Você é meio de srameleada, né? Se eu não tô 10 vezes a almoção Não, eu achei que você não fosse me dar o almoço Cala tua boca Ô gente, a Tice é muito foda Ela me liga Como eu li de gravar com ela Ela me liga 10 vezes a almoção no tacado A almoção no tacado Falei, tá, mas eu fiquei perguntando O que você quer almoçar? Que eu tô de dieta Isso é carne? De porco Não é carne de porco É filé mignon É Carne de porco Não é, é filé mignon Mas como ela chama? Prato É filé mignon É Como que é? Filé mignon Será que é carne de porco? Gosto de porco É filé mignon Tá solteira? Vai morar comigo? Posso comer com almoço o frango? Pode Obrigada Vem Vamos morar? Vamos morar com você? Mas como é que a gente vai transar? Ué, tu não transa, não tem tempo? Tem Você não pega o maroni? Já pegou o maroni? Não Já 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 Você pegaria? Pegaria Mas eu gosto mais velha Você é velha? Não Não Quanto ele tem? Trinta Imagina que tem trinta Então ela deu vinte Hoje vocês vão acompanhar tudo que rola aqui em casa num dia normal Olha a Lully Olha a Mari A Mari gosta de meninas Oi, Bianquinha Fala oi, meu amorzinho Até beijinho O Renato Você vai montando aí o make Um negócio O que? Tipo, você vai amar da make É? Então vai montando aí Deixa eu ver o que a Tia está perguntando Tia Abra aqui Um minuto Deixa eu ver Ai, que fedor Você está fazendo cocô? Ai, que nojo Ela está fazendo cocô no banheiro Olha o fedor É xixi Ai, eu vou sair do quarto Ai, que nojo Tice sua porca Ó, o negócio é o seguinte Vamos maquiando agora então Que o Renato chegou Pra gente começar as gravações de hoje E vocês vão ver tudo o que acontece por aqui Olha se todos os dias as visitas fossem assim aqui em casa Que delícia Que vão no banheiro E deixam o banheiro infestado Que nojo Essa porca Não é, você não faz cocô? Mas eu fiz xixi Aham, sei Claro que você vai amassar minha blusa Acabei de passar Você não quer ficar grávida de novo, Tice? Eu quero Fala sério Por que você não faz um filho comigo? Mãe, porque você fala que o seu pau não levanta Não Ai, que mentira Eu não falo que o meu pau não levanta Eu falo que eu não gosto de mulher Não Mas eu fico bêbado e a gente transa Ou a gente faz inseminação artificial Mentira É Não fica bêbada e transa com mulher Nem bêbada Você acha que não? Não Claro que sim Claro que não Aquele dia em Penápolis Eu fiquei no mesmo quarto com você E perguntei pra você Se você não se interessava por mim Não, era diferente Você falou que Deus me lembre Deus me lembre Eu falei, namora comigo Puta gato, meu Namora, né Na época Gente, eu não quero mais também Já cansei Já ficou na caca velha Na época eu gostava Nossa, eu olho pra lá E fico vesgo Eu tenho que olhar pra lá, né Eu pegaria isso aqui Aí você falou Deus me lembre Ai, porra Mas vamos lá gravar o primeiro feat Vai Nossa, tá legal Parece que você tem um turbante Ó, vou maquiar agora com o Renato Tô comendo chocolate Pra me energizar Gente, aqui nesse quarto É onde vai ser o meu estúdio Pra gente gravar vlog e tudo Não tá pronto ainda Olha a plaquinha Eu fiz o vídeo da plaquinha Do... Que eu ganhei do YouTube Vocês viram, né E olha o tanto de coisa da Disney Que tem que eu amo Vai, que é ele Maquia aí, vai Eu sou a princesa Tiana Amor, você pode ser quem você quiser Desde que você me deixe bonito Ai, vamos passar a Charlotte Tilbury Nessa cara toda bronzeada Olha, gente Que delícia Ele foi muito beijado por Apolo Acho que ele tá namorando O boy dele chama Apolo Nós vamos pro outro vídeo Olha ali Tiziane Você não tem vergonha não, menina Eu não tô pegando o cara Puta vergonha Juro que não Juro Na hora do almoço ainda falei Então se você não tiver pegando Você não ri Eu não É que é um absurdo Tô um absurdo Ah, Tiziane Juro Então tá, então olha Eu não estou ficando com ele Eu não estou Eu não estou ficando com o Sérgio Maroni Ele é louco Juro que não Juro que não Sei Verdade, Matheus Eu falaria pra você Tiziane, você tá ficando com ele Eu sei Não tô